Olá, este vídeo é a continuação do vídeo que fizemos sobre a visita ao Get Museum, que é um museu de cultura clássica de uma vila romana reconstruída em Malibu, na Califórnia. Nesta parte falaremos sobre o Império Romano, vamos falar sobre as províncias romanas e vamos falar sobre o Renascimento Italiano. Inclusive teremos novidades sobre o Egito aqui. Fique aqui que você vai ver algumas coisas inesperadas, inclusive no final, porque vamos para um lugar histórico que vocês nem imaginam. Então venham conosco, curtam o vídeo, compartilhem o nosso trabalho e principalmente se inscrevam no nosso canal para acompanhar o conteúdo histórico-arqueológico de qualidade que você vai ter sempre por aqui. O Roma está no segundo piso e temos coisas muito interessantes para mostrar. Essas são esculturas romanas do período tardio, do segundo ao terceiro século da Era Comum. Tanto o Imperador Adriano quanto Marco Aurélio estimularam que as esculturas adotassem o padrão grego, especialmente as de natureza mitológica. Relevo com o Tibério, a deusa Concórdia e um gênio datado do começo do Império Romano. Busto do Imperador Romano Comodos, filho de Marco Aurélio, com o Imperador Absoluto que conduziu campanhas militares na Germânia. Cabeça de Plautila, filha do Imperador Carcala, que foi exilada por seu marido e assassinada por ele no ano 212 da Era Comum. Busto de um sacerdote do deus egípcio Serapes, cujo centro piculta era em Alexandria, mas que se espalhou por todo o Império Romano. Busto de um homem usando capa militar. Busto de Lúcius Licinius Nepus. Busto de Martial. Temos aqui alguns bustos e cabeças de homens e mulheres que selecionamos para dar uma breve ideia de como as pessoas daquele tempo se pareciam conosco. Vejam os estilos de cabelos, barbas e até expressões faciais. Consegue imaginar que um dia essas pessoas viveram e morreram e que hoje são apenas uma lembrança graças a essas imagens que sobreviveram ao tempo? Não sabemos o que fizeram, do que gostavam, do que não gostavam. Apenas sabemos que existiram e que, como nós, tiveram sonhos, frustrações e assim passaram por este mundo. Estatua de um príncipe imperial desconhecido da Ásia Menor, nu, na mesma postura consagrada na representação de Alexandre o Grande. Algumas relíquias de bronze. O busto de uma mulher. Aqui, o grande orador grego Demóstris. Menander, o autor ateniense de comédias. Quem disse que não tem filósofos aqui? Vejam a estátua de Picuro, o filósofo que pregava moderação nos prazeres para atingir a tranquilidade e a libertação do medo. Vejam que interessante este diploma militar assinado pelo imperador. Armadura de disco triplo, máscara de um cavaleiro, estatueta do deus Marti. Um altar galo romano, com um busto de jovens, um estátua de bronze e um gabinete de oferendas trancafiável com chave. E aqui temos essas taças em formas de chifre e feitas de prata que são ricamente entalhadas com animais nas pontas, usadas provavelmente em rituais. Aqui temos objetos de uso cotidiano em bronze, especialmente para a cozinha. Vejam as panelas, jarras e bacias. Consegue imaginar que tudo isso um dia foi usado por pessoas como hoje nós usamos nossos utensílios domésticos? Incrível, né? Aqui aparecem duas lâmpadas que comumente os romanos usavam para iluminar as casas. júpiter, venus, apolo, metuno, diana, minerva, asclepios, salos, preapos, lar, serpente gigante com pés, peso em forma de pugilista, anão pugilista, jarra de óleo, lutador, gladiador, roma ou virtude, deusa, provavelmente séries, dois homens vestindo toga. Esta é uma estatueta de lar, uma divindade protetora. Aqui, novamente, uma estátua de Hércules. Finalmente, o busto da deusa Vitória, cujo nome explica exatamente o que ela simboliza. Este menino pelado, adivinha quem é? Baco. Por falar em Baco, temos aqui um relevo com máscara de teatro, cujo Deus protetor era o próprio Baco. Olha esse bebê gordinho. Sabe quem é? O Cupido. Este é um rei erma romano do deus Hermes, colocado como protetor no jardim da cidadade. Seu falo foi posteriormente removido. Nemesis, deusa da retribuição, com a perna direita segura inimigos conquistados, e tem na mão esquerda a roda da fortuna, simbolizando sua influência universal sobre o destino. Cabeça do deus Apolo, cujo culto se dava em Delfos, e que é considerado uma divindade solar das profecias. Cabeça da deusa Minerva, a deusa romana da sabedoria, cuja homóloga grega era Atena, com sua inteligente coruja como companheira. Cabeça de um sátiro, animal folclórico, cuja parte superior do corpo é de um homem, e a parte inferior é de um bode, representando os instintos sexuais mais primitivos. Deusa Salus, filha do deus Asclepius da medicina. Ela é a personificação da saúde, retratada muitas vezes alimentando uma cobra. Ela está junto do cupido para um ritual de purificação de seu pai. Temos aqui o mais vitorioso de todos os heróis, Hércules, que triunfou após 12 trabalhos que somente um semideus como ele seria capaz de vencer. Mas isso graças à sua jornada. Júpiter, a divindade principal do estado romano. Ele era o deus dos raios e tronões, aquele que tinha consigo a águia dourada e que era considerado o deus dos deuses no Olimpo. Ele era Zeus, na versão romana. Esta estátua monumental evoca seu poder e sua autoridade. Em seus braços ele tinha um cetro e um raio apoiado em seu colo. Essa estátua é uma réplica de uma seis vezes maior feita de marfim e ouro, que foi considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Os romanos associavam as águias com o deus supremo Júpiter e o estado romano. Esta águia de bronze provavelmente tinha suas garras sobre um globo ou um trovão. Na cultura funerária, vemos cada vez mais cenas retratando as divindades em um feliz além-vida. Sacófago com cenas de baco, o deus do vinho, com o secto de sátiros e das minas desbatantes, celebrando a descoberta de Ariadne dormindo. A inscrição em latim identifica a falecida como Maconiana Severiana, uma garota de rica família senatorial. Sarcófago com Selene e Endimion. Selene é a deusa que personifica a lua, muitas vezes associada a Artemis e também a Hecate, formando uma trindade de deusas linares. Endimion era seu esposo, ora tratado como rei de Éris, ora como um pastor. Observem esse relevo votivo com o herói Aquiles em uma carruagem com sua mãe divina Tétis, com o secto fazendo-lhe oferendas em um culto que ocorria na cidade de Tessália. Este Sarcófago traz detalhes sobre a vida de Aquiles, o maior dos heróis na Guerra de Troia. No painel da esquerda, Aquiles se prepara para a batalha. Na frente, Aquiles carrega o corpo do herói troiano Heitor em volta das muralhas de Troia. No painel da direita, Odisseu descobre Aquiles escondido entre as filhas de Licomedes. Fragmento de um sarcófago com deuses irmãs das artes e ciências que são as musas Terpíscope, Talha e Euterpe, da dança, da comédia e da música, acompanhando uma falecida mulher sentada à esquerda. Altar funeral do casal Cautílius e Cautilha. Relevo funerário de Helena com um cão maltez sentado em um pequeno altar. Relevo funerário de Agripina, cuja inscrição indica que ela tenha falecido com três anos de idade, apesar de ser retratada mais velha. Painel de sarcófago com mercador de lã com a sua esposa. Relevo funerário da lápide de um homem. Relevo funerário do casal Tation e Tatianos, que viveram na Frigia, atual Turquia. Relevo funerário de Maqui, oriundo de Palmíria, na Síria. Relevo funerário de uma mulher chamada Adirat Katina, homem puxando uma carruagem com cavalos. Este é um urso, escalando uma rocha na natureza selvagem. Provavelmente pertencia a uma cena de caçada, pois a caça ao urso era considerada um esporte de nobreza. Retratos de elefantes da África. Boizinho de bronze. Mosaicos com patos, coelhos e um cisne. Um afresco de pavão em cima de uma cerca. Mosaico de um leão atacando um asno. Temos também um mosaico de combate entre Dares, jovem e ágil, contra Entelos, o velho e sábio. Afresco do casal Baco e Ariadne. Aqui está Silenos, o mentor de Baco, que o ensinou a preparar o vinho. Temos alguns artefatos da vila de minérios, copídeos, floros, escavada em um bosco oréale, na Itália, como esses afrescos em paredes de uma casa. Um afresco de uma mulher no balcão. Afrescos de homens preparando uma novilha para o almoço. Afresco da musa Mepomene, das tragédias e dos cantos alegres. Vejam que belos afrescos emoldurados com várias cenas mitológicas. Os gregos e os romanos dominavam a técnica de produção de vidro. No século I da Era Comum, os vasos de vidro passaram a substituir os de bronze e de terracota para beber, comer e armazenar. Empregavam várias técnicas incluindo fundição em molde, gravura e escultura. Com sopas em canos, criavam formas complexas e combinavam-nas com superfícies, pintura e acréscimo de objetos. Taças, tigelas, jarras e frascos. Também usavam esse tipo de vidro para frascos de perfume. Temos aqui uma taça com cenas dos mitos de Baco. Vejam as complexidades de cores que eles alcançavam. Conseguiam efeitos de brilho e de transparência. Pensa que tudo isso era feito artesanalmente ou em pequenas manufaturas. Alguns copos com imagens mitológicas especialmente de Baco. Desde Augusto, Roma passou a controlar o Antigo Egito. Como os egípcios vinham de uma dinastia grega, muitos elementos da cultura clássica já haviam se estabelecido e mesclado com a cultura local. Uma tradição antiga na cultura funerária do Antigo Egito era a elaboração de máscaras funerárias. Com a influência romana, este costume foi readequado e as máscaras mortuárias do Egito romano passaram a representar mais realismo, retratando o falecido mumificado não mais na forma idealizada como se fazia, mas de um modo que combinava a arte egípcia com a romana. Vejam o retrato desta mulher encontrado próximo ao oás de Faim. Seu nome era Isidora e faleceu por volta do ano 100 da Era Comum. Temos duas portas com representações no estilo do deus romano. Deus Serapes, o guardião da biblioteca de Alexandria. Deus Aísis, a mãe divina muito cultuada em Roma. Um retrato de um homem que cobria sua mão. Retrato de um homem com barbas e de uma jovem menina que faleceu criança. Retrato de dois homens, uma mulher, uma mulher e um homem de barbas. Agora vejam este sarcófago. Sim, é do período do Egito Romano. Quase não lembro os anteriores do período faraônico, não é? Finalmente, esta múmia que é de um homem do período romano. Ele tem a máscara funerária com seu próprio retrato e, pintado na própria múmia, divindades como Horus, Maat e Osiris, além de Ra em forma de falcão. Reparem como os dedos dos pés são também desenhados. Aqui está o filho de Deus, nascido de uma virgem no dia 25 de dezembro que teve 12 apóstolos. Sabe quem é ele, né? Acertou! Mitra, a figura central de uma religião muito popular no exército romano. Ela era guardada por segredos iniciáticos nos quais o mistério principal era o caminho do sol, o próprio Mitra, pelas 12 constelações odiacais. O que significa matar o touro? Deixar para trás a era de touro, superar a era de ares e começar a era de peixes. Agora, estamos quase na era de aquário, segundo o calendário zodiacal de longa duração. Na Antiguidade Tardia tivemos uma grande expansão política, cultural e religiosa. Ao mesmo tempo, o Império Romano desintegrava-se com as expansões dos bárbaros. Um dos acontecimentos mais importantes dessa época foi o surgimento e a expansão do cristianismo, especialmente após a conversão do Imperador Constantino e posteriormente de sua transformação em religião oficial do Império. O cristianismo foi uma religião criada a partir da fusão de várias religiões como o judaísmo, o zoroastrismo, o mitraísmo, o helenismo e também a religião do Antigo Egito. Ela foi estruturada para poder unificar o Império em torno de uma única ideologia. Aqui temos uma prataria da Antiguidade Tardia. Reparem na cruz de Constantino que marca sua cristianização em um prato. Aqui está o busto de um dos apóstolos de Jesus oriundo da região de Constantinopla. A cabeça de um dos imperadores cristãos. Aqui temos uns brindes imperiais como pingentes e medalhões. Vejam só alguns tesouros da Antiguidade Tardia como anéis, braceletes, cintos e correntes. Algumas em ouro, decorado e joias. Neste painel temos joias bizantinas como colares, brincos e correntes. Reparem que os símbolos cristãos marcam o novo tempo com imagens de cruzes, santos e anjos. Os antigos romanos continuaram as tradições gregas em trabalhos de ouro, prata, bronze, pedras preciosas e marfins. Aqui vemos gemas e anéis de diversas cores e naturezas associados cada qual a um deus aldeusa. Observem só a vista do jardim pela janela. Espera, vamos para um lugar onde possa contemplar melhor. Apenas contemplem por alguns segundos esse jardim visto de cima. Está tendo uma exposição sobre o artista italiano Peter Paul Rubens do Renascimento que viveu entre 1577 e 1640. Ele fez muitas pinturas e esculturas reproduzindo a arte greco-romana no momento em que os renascentistas procuravam resgatar as obras de arte clássicas e reproduzi-las no mundo moderno. Mas ele era proprietário de um ateliê onde outros artistas também trabalhavam. Então aqui estão obras de Rubens e de seus alunos. Esta é a estátua da Vênus. Este quadro retrata Marte retornando da guerra e se encontrando com Vênus. Silenos bêbado no sátiro segurando uma cesta com uvas e marmelo junto de uma ninfa frente de vasos com sátiros a descoberta do bebê Eriquitônus que futuramente seria um rei mitológico de Atenas. Ceres a deusa da fartura com ninfas numa abundante colheita. Vênus em luto por Adonis. As três graças deusas da concórdia dos banquetes e da prosperidade. Neste livro de séculos de idade está a deusa Diana de Éfeso e em cima também a sua estátua. Veja a noção de perspectiva e de profundidade que este painel passa. Aqui está o livro com a imagem original do Arco de Ferdinando. Estes são desenhos de imperadores triunfantes. O imperador germânico e sua mãe Agrippina. A glorificação de germânico o sucessor de Nero. Retrato de Jean Gaspar Gervartes. Retrato de Júlio César. O imperador cômodos como Hércules e Gladiador. Uma versão renascentista de Hércules. E com ele encerramos esse passeio em que passamos do mundo grego ao mundo romano para finalmente chegarmos ao renascimento italiano do século XVI e XVII. Tomando aqui um cafezinho na vila italiana no sol da Califórnia. um pouquinho do Império Romano ao fundo breve visita a lojinha com livros sobre cultura clássica e miniaturas de estátua dos deuses e deusas do panteão greco-romano tem até brinquedos e passatempos didáticos. Deixamos para o final mais perfumado de todos os jardins. Essa é a primeira fonte do jardim como a boca de leão. Nos primeiros canteiros temos flores de lavanda usadas para banhos, produtos de limpeza e perfumes. foram espalhadas ervas aromáticas pelos canteiros então por onde se passa sentir os perfumes de diferentes ervas de uma experiência sensorial indescritível. Diversas ervas aromáticas usadas para tempero e incensos e também perfumes como salvia, manjericão, manjerona e também alecrem. Conjunto de ervas medicinais. Como boca desta fonte central o Sáquiro Silenus aparece com o Odre que é um recipiente feito em pele de animal usado para transportar o vinho. Imagina essa fonte jorrando vinho. Essas plantas aqui são papiros fazendo jus ao nome do lugar Vila de Ipapiri. Como dissemos no outro vídeo ela teve este nome porque encontraram inúmeros papiros por lá. Agora a fonte central em perspectiva. Veja as carpas coloridas e bem cuidados no tanque. Estas plantas penduradas são videiras que produzem as uvas. Consegue imaginar na estação que tudo isto fica carregado de cachos de uvas? Imagina isso na Roma Antiga com as uvas que depois seriam moídas para transformarem-se em vinho. As oliveiras que produzem as azeitonas. No mar Mediterrâneo a cultura do cultivo da oliveira está unipresente em todos os países. Afinal tudo dependia de bom azeite desde a culinária até o seu uso como lubrificante combustível para lamparinas. Menta hortelã e muito louro que além de ser usado como tempero era com suas folhas que se faziam as coroas para os atletas olímpicos vitoriosos. Nossa última vista deste jardim perfumadíssimo com as ervas que os gregos e romanos cultivavam. Vemos ao fundo a guete vila em sua lateral e aí nos despedimos dela. vamos então caminhando em direção a mais bela de todas as deusas do Olimpo Vênus muito mais do que uma deusa do amor ela é a deusa da vida é dela que brota a natureza do orvalho e os perfumes dos campos por isso Vênus sempre foi tão louvada no mundo antigo e também no moderno. e aqui junto da estátua da Vênus uma Vênus feita em um período bastante recente em 1820 pelo escultor Canova então junto aqui com essa Vênus a gente encerra a visita do museu e agora a gente encerra então o nosso passeio aqui no Get Vila Los Angeles Califórnia Malibu não perca então a oportunidade quando estiver por aqui conhecer esta vila esta vila romana inspirada na vila onde foram encontrados muitos papiros na Itália em Herculano e aqui esta réplica então tchau e até a próxima agora vamos dar uma volta aqui no Malibu vamos conhecer essa praia famosa aqui em Los Angeles na Califórnia e o Malibu este é o Pier de Malibu um lugar onde se pode observar o sol se pondo e por isso tantas pessoas vêm para cá neste horário do fim da tarde fica logo na saída do Get Vila cafés bares e restaurantes alguns extremamente fechados talvez pela pandemia sol da Califórnia sol da Califórnia aqui na lateral dá para ter uma ideia do Pier ao longo da costa tem vários lugares como esse alivio um pouco a atenção olhar para o mar e ver um oceano bem pacífico todo sol aqui como em toda a praia pessoas passeando por que será que aqui ninguém entra na água eu que não vou arriscar no Brasil estamos acostumados a ver o sol nascer na praia do Sino Atlântico na costa do Pacífico o sol se põe no mar quem mora ou frequenta a cidade praia não consegue imaginar a mudança de percepção que se possa gerar curioso né chegamos finalmente ao pôr do sol deste dia muito grato pelo dia meu Deus Rá continua sempre renascendo um rápido passeio por Santa Mônica Santa Mônica é um dos lugares mais babalados de Los Angeles este pier avança no mar e as pessoas vêm aqui passear e vêm a muitas coisas para consumir é tão lugar cheio de turistas do mundo inteiro mas o que é mais interessante é que estou ouvindo muito mais pessoas conversando espanhol do que inglês veja que curioso os Estados Unidos tomaram do México a Califórnia mas hoje os mexicanos voltaram de outra forma mas aqui viemos pelo significado histórico deste pier neste lugar fica o último ponto da estrada a rota 66 a Route 66 foi inaugurada em 1926 integrando Chicago em Linóis a Santa Mônica na Califórnia uma extensão de 3.939 km consegue imaginar o impacto econômico que teve essa integração do território de leste a oeste esta é a última loja da Rota 66 o ponto mais extremo da rodovia imagino que para quem começou uma viagem em Chicago passou por dezenas de estados chegou aqui e tirou uma foto ao lado desse mapa é como se fosse um troféu enfim uma lua cheia no oceano pacífico acho que é por isso que está todo mundo ganhando nada nessa noite aqui termina a Rota 66